Fala galera, suave na nave? Seguinte, o vídeozinho de hoje, top 5 aplicativos e mais 2 apps de bordo Então o vídeo tá top zero da balada Então deixa o seu joinha pra fortalecer o vídeo Se você não for inscrito ou inscrito no canal Clique no botão inscrever-se, ativa o sininho com esse canal de personalização Pra deixar seu Android gostosinho no azeite E como que é? Aperto o play E vamos começar o top 5 com o teclado que eu estou usando Que a Graça sempre tá perguntando Que é o Chroma Na versão Pro ele muda de cor assim como camaleão E na versão Free ele fica de acordo com o aplicativo que você está usando Certo? Então compensa bastante se você não quiser comprar a Pro A Free já vale um lado Eu uso as duas Eu acho bem legal, certo? Já vou adiantar que a diferença é o camaleão Você pode escolher aqui o layout na versão Pro E também fazer a divisão de barra, certo? E toda semana tem a promoção que aparece aqui por 1,69 o aplicativo Então compensa bastante Ele tá atualizando direto Então fica a dica Cor Você vai selecionar aqui o adaptivo Quando você entra no aplicativo ele fica da cor Ou uma cor fixa Você escolhe o que você quer O AMOLED que é pretão Modo noturno Se você colocar o modo noturno Quando chegar de noite ele fica um pouco mais escuro Tanto na Free quanto na Pro Certo? Layout Aí você pode colocar o tamanho do teclado Escolher o esqueminha certinho Aqui a versão Pro Que eu falei é dividir Usar o teclado dividido E aí você escolhe esqueminha, certo? Customização na barra de espaço Se você quiser deixar idioma Ou você pode colocar seu nome Colocar um esqueminha que for O meu tá com o meu nome Aí vai de você Entrada Preferências Aqui você pode colocar atraso longo Duplo toque Correção de texto Você faz as configurações Gesto Você faz esqueminha Escrito por gesto Você pode também mudar a cor Deixar mais firme Mais grossa Aí vai desse esquema Idioma Você vai escolher certinho E aqui também você pode colocar em vibrar Tirar o som Colocar vibração no teclado Configuração padrão de qualquer teclado Certo? Lançado você pode ir na comunidade deles Ficar acompanhando sempre as novidades Em primeira mão Certo? Sempre tem os temas lá do certinho E aqui você clica pra testar Então É sensacional E toda semana vem a promoção de 1,69 Espero que tenham gostado Vão pro próximo E o próximo app É sensacional É um player do S9 Que é aquele de barrinha do lado É muito legal Depois que você entrar nele Tem as permissões As configurações Você pode escolher aqui Esquema que você quer Por álbum Por letra Por adicionado primeiro Ele faz esquemas Aqui você pode escolher Se você quer a barrinha Ou você quer só o toquezinho Prefira a barrinha Você pode também Deixar ela mais fina Ou mais larga Vai do seu gosto Se percebe do seu jeito Certo? E aqui você pode mudar a cor E aqui você pode também Escolher o tema Os temas free E aqui são os pros Certo? Então aí se você quiser Desbloquear o pro Aí você compra Mas sinceramente Eu não vejo questão E aqui ela vem assim Todas as suas músicas Separa por álbum Automaticamente Você pode fazer álbum também Os artistas Playlist Você pode fazer As suas playlists Aqui as pastas E aqui o gênero Separa tudo automaticamente Você pode puxar Por ladinho Assim ó Desliguei E aqui liga Puxa por ladinho E aqui está Dá o player Ó Certo pausa Você pode puxar mais uma vez Vem aqui a capa do álbum Que você está usando No seu player E aqui você pode escolher a música também Pode procurar uma música por aqui Ou simplesmente Vem aqui no seu favorito Certo? Puxou uma vez Ó E puxou Fica aqui do lado Aperta o Voltou E aí isso aqui Você clica Três tracinhos Você tem as configurações E o equalizador Olha a diferença Que dá no equalizador Vou dar o play E vou apertar o equalizador Você pode mudar Aqui ó Eu fiz um teste E aqui tem alguns pré-definidos Muito Muito alta Certo? Então É muito legal esse player Puxou uma vez Puxa outra E aqui você puxa É muito legal Ó Você está aqui do lado Ó Puxou E pronto Quer escolher a música Quer passar pra frente Pra trás Quer vir pro álbum Quer escolher a música Então ele é sensacional Espero que tenha gostado Vamos pro próximo E o próximo app Aproveitar nossa vibe de aplicativos Na barra lateral Ó Esse daqui ó Esse é o original do Note 8 E esse é a mesma pegada Igualzinho De falar que eu uso Desse aqui original Eu adoro usar ele E eu estou usando Muito agora Certo? Então você vai ativar ele Aqui se você quiser colocar Seus contatos É só você adicionar Temas e papel de parede Você pode colocar Do S8 Do S9 Do iPhone Ironman Daí você escolhe Papel de parede Embaçar Pra deixar o fundo desfocado E aqui no 3D É aquele esqueminha Que parece que tem água Então é bem bacana Dá um swipezinho E ele volta Certo? Saindo daqui Tela Você pode escolher os aplicativos Que você quer Reordenar Você pode escolher a ordem Então você escolhe aqui Certinho Aqui eu tenho Os aplicativos Se você segurar um E dar uma arrastadinha de leve Você pode remover Trocar o ícone O toque Temas E você pode adicionar outro Certo? Então você vai adicionando Aqui funciona tudo perfeitamente Player de música Lanterna Tudo Puxa pro lado Régua Bússola Lanterna Então Tudo igualzinho Isso aqui Puxou Certo? Pode ver que é a mesma coisinha Então é bem legal Certo? E no swipezinho Ele volta Você escolhe qual que você quer As permissões Aqui na tela As permissões Depois o ícone Você pode escolher aqui Se você quer um íconzinho Em vez de a barrinha do lado Você pode escolher qual ícon Tem uma pancada Então você vai clicar nele E vai ter uma propaganda Certo? Às vezes parece Às vezes não Mas tem Só se você comprar a Pro E aqui você pode colocar Transparência Cor Eu prefiro a barrinha do lado E se você ativar ela aqui Você pode puxar ela E escolher o lado que você quer Certo? Ou você pode escolher o lado direito Esquerdo E aí fica do seu agrado Certo? E aqui você pode Escolher os aplicativos Aí você pode vir por aqui Ou fazer do jeito que eu te mostrei lá O lado avançado É se você quer comprar Esse esquema Certo? Então ó Puxa pro lado Esse esqueminha Puxa pro lado Ó Muito Cara Você acostuma com isso aqui É 100% Deu a barrinha Ó Abriu o aplicativo Já era Certo? Muito da hora Espero que tenham gostado Vamos pro próximo O próximo aplicativo É sensacional Que é de floresta Animada Então Ela muda de cor Conforme o tempo Chuva Você pode também Deixar do seu jeito Das cores É muito legal Indicação do brother Lá do grupo Então você vai Entrar no aplicativo Ele vem nesse esquema Você pode escolher as cores Então que nem você Vem aqui Você quer deixar mais escuro Enfim Pode escolher aqui ó E vai mudando ó Todas as cores Você pode mudar aqui Se você não gostar De uma cor Você aperta reset E ele volta ao normal E aqui ó Você pode também ó Dar um toque a mais Certo? E aí você fez as cores Vai ficar desse jeito Layers Você pode escolher Se você quer estrela Raio Chuva Neve Certo? Aqui 3D para lá Se você quer o sensor Mais rápido E o efeito Se você quer devagarzinho Sabe? Você pode escolher aqui A intensidade Certo? E aqui em cima Você pode escolher aqui Tudo manual Ou você vir E adicionar Várias coisas Ó Raio Você quer bastante Ó Bastante chuva Quer bastante neve Se você não quiser No automático Aqui você Aumenta a intensidade E aqui embaixo Você vai colocar Usar aplicativo Definir Tela inicial Outra de bloqueio E aqui ele já está Como o estado de noite Ele está escurão Eu comentei lá Eu vou voltar lá Vou configurar Caso você não quer Que ele fique nesse esquema Você desmarca a primeira opção E ele sempre vai ficar de dia Certo? Ou de repente Você achou que ficou escuro demais A configuração Você vem aqui Né? Desmarca E dá uma clareada aqui Ó Aí vai do seu gosto Ou quer deixar clarinho Volta aqui E fica nesse esquema Você pode mudar a intensidade Eu coloquei bastante Só pra galera ver como fica Você pode mudar a cor das montanhas E tudo mais Aí ele é paralaxe Então você faz assim Ó E tem aquele efeito Certo? Então se estiver chovendo Na sua cidade Vai chover Se não Aí Fica tudo automático Você faz o manual Certo? Ó As montanhas mexendo Então espero que tenham gostado Vamos pro próximo O próximo aplicativo É um dos aplicativos de wallpaper Que eu uso Que eu acho muito Muito da hora Você não precisa ter uma net tão boa Assim vai baixar os allpapers A qualidade é muito legal Certo? Então tem bastante Estilo Aqui Nos três tracinhos Você faz sua conta Então quando você quiser subir um allpaper É ter sua conta com os allpapers Separadinha É bem bacana Se você quiser comprar a versão Pro Então não tem propaganda Nas configurações Se você não quer ser notificado Quando alguém salva um allpaper novo Você desmarca aqui Certo? Que nem eu falei Aqui as opções Se você clica em um aqui Você pode colocar favorito Baixar Ou simplesmente Já instalando o seu aparelho Certo? E aqui você pode puxar pro lado Que é o popular Os mais baixados Ó No outro lado É a categoria Certo? E aqui a cor Ó Pode escolher a cor também Aqui os seus favoritos E aqui se você fazer uma conta Ele vai ficar aqui no esqueminha Certo? Então ele é muito legal Que eu já falei Não precisa ter uma net tão boa assim Você vai lá no esqueminha Baixou, instalou E já é Certo? Espero que tenham gostado Agora eu vou pro bônus E agora no bônus É uma launcher Eu fiz uma launcher Parecida com essa Essa aqui é bubble Ó Bem legalzinha Levezinha Facinho de usar Clica nela Dá as permissões Ela vem nesse esqueminha aqui Ó Essa é a interface dela Certo? Então você clica num lugar vazio Vem as configurações Se você quer Usar um wallpaper Ou deixar Do próprio dela Você escolhe aqui Certo? E aqui Você vem aqui Você pode escolher O tamanho do ícone Certo? E o espaçamento Que ele fica um do outro Ó Eu vou deixar desse jeito E vou sair Ó O que ele fica E aí vai do seu jeito Você quer configurar Você quer mais perto Próximo Que nem aqui E aí você vem aqui Mesmo esqueminha Segura Configurações E aí eu vou deixar Um pouquinho Menor E vou deixar Mais próximo Ok? Saiu E aqui está Ó Um partinho Certo? Quer desinstalar Com o aplicativo Segura em cima E aqui vai A lixeirinha Desinstalar Você desinstala Certo? Espero que tenham gostado Uma loja simplesinha Bem gostosinha E vamos pro próximo E o último Do app bônus Que é o Instagram Lite Esse Instagram É levezinho Não tem levezinho É super funcional Pra galera Que não é viciado No Instagram Só gosta ali De ver o contatinho Algum esqueminha Ver umas fotinhos E pá Eu indico Super esse esqueminha Certo? Você vai ter Você vai ter aí embaixo Download Aplicar Vai clicar nele Vai esperar um pouquinho Vai vir aqui um aviso Fazer download Você vai clicar Fazer download Depois é só você Logar sua conta Certo? Depois que você logou Aí vai estar sua conta De boas Ele é super fluido Ligeiro demais Certo? Um esqueminha da hora Então Dá pra vocês Curtir bastante Aproveita Já segue o canal lá Se gostou do vídeo Deixe o joinha Pra fortalecer Se não for inscrito É inscrito no canal Clique no botão inscrever-se E até o próximo videozinho Se cuidem Perto Play Fui! Tchau